O assunto é porque resolvi me aprimorar Porque é hip-hop, eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O Rock Lee se esforçou, a Madara vai pro seu lugar Você vai trabalhar, hoje não tem perdão Se acaba de mostrar que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou, rei, Jesus perdeu e virou um megazô Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luz, cê lembrou pela metade Sem Rock Lee nem Madara agora você quer comparar Então, cê fica puto, você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Pode ficar forte se for, lembra que vai ser meu Abre o meu corpo, você é indelinquente Abri o meu corpo, injetei ideia na minha mente Seu pulpo, cê vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto, falsifica a devolução Injetarei ideia, garota nesse instante Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade Aprende na prática Na prática vacilão, da aldeia que eu vim Não é anabolizante, é tricampeão Seu pulpo, essa batida Tricampeão, cinco finais consecutivas Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direito à seletiva Não vai pro nacional, passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mim de novo Uou, 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 uou De direita seletiva, você vai embora de seletivo Ideia muito boa, aqui sempre é estranho Sabe por que você perdeu seu ramelão? Rap alto, sem imaginar Eu pago sua passagem pro Estado Pra você chorar sua derrota no ar-condicionado E não no busão lotado Então, melhor se acostumar Sua piada virou guerra de tanto se decorar De direita seletiva, você não esquece Pode gritar em derralde Que não fala o quanto você repete Mas sabe, essa é a rua O grito é deles, mas a repetição dessa rima é sua Demorou, eu não vou te crer Vai pagar pra eu, quanto Estado Eu fui pro Estado, saí, fiz mais que você Hoje eu sou cruel Você foi pro RJ e levou um palpunel Levou um palpunel, rapá Me fala o que você fez quando você chega lá Eita, perdeu Mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu Mas sou sempre respeitado Você é um titulado Por ele só aclamado Se esquece A verdade não é data Para que merece Todo mundo foi contra Deus Quando ele tava lá E quando você se ajoelha Minha fé não vai se abalar E não vai se falar Que o CH vai tá de joelho Quando o Dudu voltar Chegando agora, mano Mas você arrumou briga Sempre calmo, mano E você arrumou briga Cheia look te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Você sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção Você tenta só que você look Segue porque você não manja de promesação Ei, relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa Pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da morfla é tipo mamorfina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos em que é só flow Não dá show Toma um pouco no assunto é rima Bom, 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 bom Ae, ae, ae mano Olha só pop que você falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga, então calma que Jay a lança Não pega esse, mano Você sabe, mano que você é estrume, cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lançar perfume banho eu to sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco parece que tá baforando no tubo, mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar e enquanto os cria rabisco o passinho cê sabe mano, cê não é meu aliado, J é rabiscando, mas riu mandando a levada, eu te deixo entubado mano agora você é obscuro, cê tá falando tanto mano, agora eu te quebro, é essa guerra dos canos eu sou doutor da rima, acho que a sissota só tão feia, porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um porquinho na veia mas de que esse cara tá fraco, porque tá mandando pro hospital, não sai na maca, só sai no saco mano, 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 mata esse cara agora, mano, percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o J é tá tão swag meu mano, acho que cê chapou um doce, J é não tá swag, você deve tá no país das maravilhas mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero, você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag eu não tomei cogumelo, mas é de que agora não, mano, não acaba no seu parto eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual o Lisse e o gato mas eu tomei cogumelo, você sabe mano, já to desenvolvendo, te dei um soco, peguei o cogumelo e minha levada agora tá crescendo, cê sabe eu não to mentindo, de cogumelo em cogumelo o J é tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida, do que adianta crescer se eu te der dois soco, você morre o seu cogumelo, era de vida? não! Nossa, não! Sabe daí que agora tudo tem gap, é que os menina é igual tartaruga! Muito rápido, e tô chamando o bonitamento? Ai, eu não! Quando vê o Marco, você se perdeu, engraçado mesmo que você é tão diferente Mas tá batalhando aqui na mesma roda que eu Você pode falar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero seu egoísmo é uma prepotência Acabando contigo, meu rap não é doença E o meu rap é cura pra essa síndrome de prepotência Você pode gostar de você Ou pra falar, cê sabe que seu verso não me fere Cê tá com a imortalidade com o corpo do Cronos Eu matei o Cronos e verei chefe do IML Você não conhecia essa parada Tá ligado, mano, que agora é aliado Só que quando você vai a vida sem cabeça, meu amigo Não precisa de suicídio, cê já tá decapitado Ou você pode achar que cê é a Hydra Cê tá ligado, mano, que sua rima é muito velha Cê pode ser a Hydra, eu corto sua cabeça Tipo um açougueiro, meu amigo, e depois mato todas elas Ou você pode se transformar em clone Pra ser sincero, eu tô tipo um ciclone Ele não é do flex, tá ok, tá ok Meu bonde da favela é o bonde da Oakley Não sei se você pega o que eu tô falando, mano Pra ser sincero, agora você é a rima muito fraca É tipo o bonde da Oakley, o bonde da gangsta Meu amigo, eu sou o Marco, que é uma rima que te marca Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né, é questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou é, esse nível é tão incrível Como você acompanha e se apanha junto com o beat Uou, botou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Ou você não é um modo de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque você sabe que você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas roda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os menorzinhos te passam rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o Coro, tá dançando, o Marco tá falando MEDA, mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá pra afilar Você pode falar, mas não entendo De R.E. eu sou foda, empina a boca do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara Eu tava pro brazão, enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lote, cinco era da rara Então, o cara não tá Dudu se tá marcando, eu te toca que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de bagózinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mata, mano, não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra, faço drift, a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro, fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma e cê sai da minha frente Motoqueiro sem plástica, pistola Com numeração raspada e aquele famoso Cara que passou pegando chama, botou fogo Na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Todo suero é melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar, arruma confusão Comigo, se você é baroteiro, é melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa Porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você mana Você fala um monte de merda, só tem o clobo, então Eu sou super ação, bota fogo, eu vira em nego drama Então, a rima é nossa resposta É isso que a minha rima, mano, agora é partida É tipo um negro dama, destruíram minha casa Foda-se, eu tenho um Orochi pra me dar várias camisas Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou